Tu és minha vida Jesus, és meu abrigo E a Tua vontade Doce Espírito, meu alimento Sem Ti não há valor em mim Sou como o vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A Tua presença É tudo o que eu preciso A Tua presença É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que mais quero Atrai Atrai o meu coração Atrai o meu coração Posso Te tocar Estamos nós Dependentes de Ti, Senhor Diga pra ele isso Tu és minha vida Jesus Que és meu abrigo E a Tua vontade Doce Espírito Teu alimento Teu alimento Teu alimento Oh, Deus maravilhoso Sem Ti não há valor em mim Sou como o vaso de barro Pronto a ser quebrado Pronto a ser quebrado Mas é o que queres de mim Queremos estar na Tua perfeita vontade A Tua presença É tudo É tudo o que eu preciso Tua presença É o meu maior valor Tua presença É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que mais quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Tu posso te tocar Tu posso te tocar Tchau Tchau